Queridos companheiros e companheiras, nós vencemos o primeiro turno, mas a batalha não está a ganha. Então é fundamental que a nossa militância saia para as ruas tentando esclarecer à população de que esse processo torno da mídia, essas acusações que estão sendo feitas a partir dos depoimentos feitos a partir da delação premiada, sejam, vamos dizer, minimizadas e que as pessoas possam ter consciência de que não é a primeira vez que isso acontece. Isso a população já sabe, que toda vez na época de eleição isso acontece. E isso é fundamental que as pessoas possam argumentar. E eu acho que a militância aí tem um papel fundamental, um papel no sentido de um convencimento da população de que a gente não pode se abalar por esse tipo de acusações que nem podem ser provadas no momento. Isso tudo certamente está relacionado com a questão da mídia. A gente tem uma mídia extremamente unilateral. A gente precisa ampliar o espaço democrático da mídia. Somos lutadores da liberdade de expressão durante todos esses anos, principalmente depois da ditadura. Participamos das lutas intensas por uma imprensa livre. Mas é importante que a gente tenha claramente uma noção de que, além da reforma política, assim que Dilma assumir o seu governo a partir da reeleição, nós temos que estar junto com a presidenta no sentido de acelerar o processo da reforma política e, certamente, fazer uma reflexão aprofundada sobre o papel da mídia nesse processo que a gente vem enfrentando e que se repete a cada eleição. Eu estou muito animado. Eu acho que eu tenho viajado pelo Brasil. Eu acho que nós podemos realmente ter condições de estar levando o nosso papel, a nossa mensagem aos eleitores. Mas isso vai depender da nossa firmeza e, principalmente, em acreditarmos que é possível, que nós podemos realmente conduzir esse processo à vitória. Portanto, companheiros, no dia 26 de outubro, nós temos que estar muito atentos e fazer com que a gente leve realmente para a maioria da população a nossa palavra e a nossa firmeza e a nossa crença na continuidade do processo iniciado pelo governo Lula. Dia 26 de outubro, não deixe de votar na nossa presidenta e fazer com que o seu vizinho, o seu amigo, até aquelas pessoas que você acha que não têm condições de acreditar nesse processo de transformação, possam realmente mudar o seu voto e a gente conduzir a nossa presidência, a nossa presidenta, a vitória mais uma vez. A luta, companheiros. A luta, companheiros.